A diabetes é uma doença séria que pode trazer graves consequências para a saúde. Um endocrinologista responde agora as dúvidas das pessoas nas ruas sobre este assunto. Doutor, como é que eu sei que eu tenho diabetes? A diabetes, o diagnóstico é através de sangue, você vai fazer uma coleta de sangue para avaliar a sua glicose. A glicose, se ela tiver maior ou igual a 126 de jejum, ela é considerada diabética. Agora você tem que ter duas medidas de glicose maior que 126. Agora, em alguma ocasião, você comeu, se alimentou e teve uma glicose maior que 200, associado com alguns sintomas, aí sim você pode também ser dito que é diabético. Doutor, quais os sintomas da diabetes? Os sintomas da diabetes, os principais, na realidade, são... A diabetes tem dois tipos, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é muito mais frequente em crianças, é a falta total da insulina. Esses sintomas já vêm logo de início. Já a diabetes tipo 2 é uma doença mais silenciosa, você não vai ter tantos sintomas. Mas, basicamente, os principais sintomas da diabetes estão relacionados com a alimentação, você vai ter muita fome, você vai ter muita sede, você vai urinar bastante, são os sintomas principais, fraqueza generalizada. Você vai comer bastante, mesmo assim vai perder peso. E pode ter várias infecções de repetição, outras alterações que estão relacionadas com a diabetes. Obrigado. Obrigado.